Esses são os moldes para fazer a ursinha bailarina, tá? Bem, então aqui eu tô usando o soft duplo, né? Dobrei aqui meu soft e risquei. Por exemplo, aqui as perninhas. Risquei uma, virei, risquei outra perninha. Aqui risquei os dois bracinhos, a partezinha da frente e da cabeça, de trás e as orelhinhas. Pra fazer o corpinho, como eu vou tá fazendo a ursinha bailarina, eu cortei todo no soft, no Microsoft rosa, tá? Você pode tá fazendo aí no material que você for fazer, aí você faz essa partezinha rosa. Se você quiser um ursinho tradicional, né, é só riscar todo na cor que você tiver usando o seu material aí, tá? Bem, então aqui em cima da perninha vai ficar aberta, tá? Mas mesmo assim, ó, você vem costurando a partezinha da frente, chega aqui, você pula uns dois centímetros e termina de costurar. Mesma coisa pra essa perninha, porque é por onde a gente vai pôr o enchimento depois que o corpinho estiver montado. Os bracinhos, costura em volta total. Vou fazer uma aberturinha aqui, olha, pra virar a peça e colocar o enchimento. A partezinha da cabeça, vamos costurar só aqui na frente. Atrás vai ficar sem costurar por enquanto. Aqui é a partezinha de trás da cabeça, a gente passa uma costura, onde tá indicando aqui costurar, tá? E as orelhinhas, tá? Então, eu vou passar a costura e já mostro pra vocês. Então, eu já passei a costura, olha. Agora, é só recortar. E a partezinha do corpo, né, que são duas, e mais essa partezinha aqui que vai formar o bumbum. Então, eu já costurei aqui também, tá? Então, aqui tá uma parte com essa partezinha. Bem, então, eu costurei em cima do risco. Agora, recortei e vou virar a peça. Isso aqui, por enquanto, vai ficar. E virar os bracinhos também. Os bracinhos e as orelhinhas, tá? Então, agora é só virar aqui, olha. Os bracinhos, eu já vou colocar enchimento e já vou fechar essa aberturinha aqui, tá? Deixa bem cheinho e fecha a aberturinha. As perninhas a gente vai pôr depois que montar. Bora. Agora, eu vou montar o corpinho. Então, o que que eu vou fazer? Aqui tá no lado direito. Eu vou centralizar assim, olha. Eu vou voltar a perninha aqui. A aberturinha vai ficar aqui atrás, tá? Aqui tá no lado direito. Eu vou pôr aqui só pra centralizar, olha. Jogo ela pra trás, tá? Ficando assim, olha. Agora, você pode vir, prende aqui com o alfinete ou alinhava aqui. Vem com essa partezinha aqui, olha. Centraliza aqui. Olha. Centraliza. E passa uma costura, tá? Eu passo a costura aqui primeiro. Depois, eu venho, olha, costurando. Olha. Até chegar aqui em cima, tá? Faço esse lado. Mesma coisa, eu vou fazer pra esse outro lado aqui. Já passei a costura, olha. Agora, eu vou virar a peça. Fica assim, tá? Agora, é só colocar enchimento, deixar bem cheinho o pezinho. Aqui menos, tá? Pra dar mais movimento. E fechar essa aberturinha aqui atrás, tá? O corpinho também. É só colocar enchimento. Bem, então, já coloquei enchimento nas perninhas. Fechei atrás. Coloquei enchimento no corpinho. Como ele é Microsoft, ou no caso, um soft, ele estica um pouco. Então, eu fui colocando, ele foi meio que esticando. E eu deixei bem apertadinho. Então, tá bem cheinho o corpo. Vou passar o alinhavo, vou fechar aqui em cima. E vamos pregar o bracinho. Não precisa apertar muito aqui pra ficar uma forma melhor, tá? Então, aqui eu já vou fazer um arremate. Agora, eu vou pregar os bracinhos assim, olha. Vou fazer um arremate aqui e vou centralizar aqui. Vou trespassar, pegando o outro bracinho, volta no mesmo lugar. Depois, a gente vai fazer o arremate aqui embaixo do bracinho pra não aparecer, tá? Pra ficar articuladinho. Vou passar aqui. Despassa aqui esse bracinho. Centraliza aqui a alturinha, que eu acho melhor, ó. E volto novamente. Usando aqui a linha pesponto, que é uma linha mais forte. Agora, eu vou sair aqui e passar de novo aqui, olha. E vou fazer o acabamento de baixo aqui, olha. Faço um arremate. Agora, vamos fazer a cabecinha. Já tenho vários vídeos que eu já fiz ursinho, que é esse mesmo modelo, tá? Mas, como nem todos viram, então, eu já vou passar também o passo a passo, tá? Bom, então, aqui tá a partezinha da frente, a partezinha de trás e as orelhinhas. Primeiro, eu vou centralizar as orelhinhas, tá? Vou dar um espacinho aqui em cima, mais ou menos, uns dois centímetros. Vou colocar a orelhinha, tá? Você quer mais compridinha? Deixa, né, mais altinha? Deixa aqui. Quer mais curtinha? Puxa mais pra cá, tá? Então, tá. Eu vou centralizar essa orelhinha. Eu vou vir e colocar essa outra em cima, pra ficar bem centralizadinha, olha. Ficando assim, tá? Distância tudo certinho. E aqui, eu dou um pontinho pra prender. Olha, então, eu prendi a orelhinha aqui dentro, olha. Depois, eu volto aqui, olha se tá, aparentemente, da mesma altura, né? Mesmo comprimento as orelhinhas. Põe elas pra dentro, novamente. Venho com essa partezinha aqui, ó, de trás, olha. Vou unir aqui, olha, costura com costura, olha. E vou passar uma costura até chegar aqui embaixo e depois desse outro lado. Então, já passei a costura, olha. Tá? Ficou isso aqui, olha. Vou tirar esse excesso aqui da sobra da orelhinha. Agora, é só virar e colocar o enchimento, tá? Olha. Se você for pôr aquela fuça com travinha e os olhinhos, ponha, né? Agora, antes de colocar o enchimento, tá? Também, né, você pode pôr com trava ou bordar, enfim. Eu vou colocar o enchimento e fazer o acabamento. Vai colocando o enchimento, puxando dos cantinhos, pra ficar bem feitinha a forma. Continua colocando. Fica bem cheirinha. Assim, isso olha. Olha, já tá bem redondinha, bem bonitinha. Tá? Então, agora é só fazer uma linhada aqui, fuchico e fechar. Aqui você vê o formato que você quer. Essa aqui, ela fica mais... Você olha, você acha que já tá bom, você não precisa fechar totalmente. Se você acha que se você dá mais uma ajustadinha, ela vai ficar mais bonitinha. Aí, fica como você achar melhor. Agora, faz uma marcaçãozinha, você pode estar juntando assim com o alfinete, a altura que você quer os olhinhos, a largura, tá? E bordar, tá? E bordar, tá? Bordar os olhinhos, pode ser com linha, que eu uso a linha pêssego ponto marrom. Então, eu, no caso, agora, esse aqui, eu vou fazer com uma... São essas pérolazinhas aqui, ó, tá? Mas, se você for fazer pra uma criança brincar, aí evita usar, tá? Bom, então, eu vou entrar aqui, vou sair aqui na altura que eu quero os olhinhos. Ó, vou fazer a marcaçãozinha dos cílios três vezes, entrando e saindo aqui, ó, no mesmo lugar. Ó, um... Três vezes. Aí, aqui, eu vou fazer um arremate pra que não... Ó, pra que não repuxe os olhinhos quando eu puxar com a pérolazinha, ó. Pronto. Aí, eu vou sair aqui, ó. Já vou vir fazer esse outro olhinho. Tá marcadinho aqui a distância, a altura, ó. Já vou fazer esse outro olhinho. Ó, os cílios, né, no caso. Vou fazer aqui. Se você for mordar a olhinha, que nem eu falei, você já aproveita agora e já borda. Mas, eu vou pôr a pérolazinha pra ir um pouquinho mais rápido. Pronto. Então, aqui, eu já fiz. Agora, assim, eu já vou fazer o arremate, pra não repuxar. Puxar e vou colocar a pérolazinha. Passa ela, entra aqui, sai aqui embaixo de volta. Olha. Dá uma afundadinha nos olhos. E faço o arremate aqui embaixo. Volto lá no outro olhinho e faço a mesma coisa. Bom, a fuça também é só você demarcar e bordar, né? Eu vou empurrar aqui um pouquinho de enchimento, que sempre escapa aqui da fuça. E vou fazer... Acho que eu vou fazer um recortezinho, pra simplificar. Mas aí, você pode estar bordando e pondo a contravinha, que nem eu falei. Com a linha pês-ponto, marrom. Olha. Eu vou... Você pode usar a preta também, se você quiser, tá? Eu vou fazer aqui a marcaçãozinha aqui, ó, da boquinha da ursinha. Olha só. Passei aqui. Eu vou descer aqui. Tanto que eu acho que tá certo. E vou subir novamente. Vou fazer só um puxadinho aqui. Vou sair aqui, olha. Vou fazer o acabamento. Fiz esse recortezinho aqui, olha. Em feltro. Vou centralizar ele aqui. E vou... Passar... É... Vou fazer pontinhos, tá? Vou pôr aqui o acabamento aqui pra dentro. Aí, é só ir pegando, olha. O feltro. E o soft. Olha. E vai assim, ó. Costurando todinho em volta, com os pontinhos bonitinhos. Eu já dei volta, já vim costurando todo aqui. Agora, eu vou fazer só ir lá embaixo e finalizar. Olha que fofinha. Agora, é só passar... É... Uma corzinha aqui na bochecha dela. Ficar mais bonitinha. Agora, eu vou pôr... Eu vou costurar aqui, tá? É a mesma coisa. Eu não vou nem mostrar. Eu vou pegar a linha três pontos. E vou alinhavar, tá? Se você quiser colar também, com cola quente. Tem que pressionar bem. Porque aí, fica bem coladinho. E fica um bom acabamento, tá? Eu também não vou mostrar, porque é aquele de sempre. Eu vou entrar aqui. Vou fazer um acabamento, né? Não vou reforçar aqui. E vou costurando. Pegando a partezinha da cabeça, com a partezinha do corpo, tá? E daí por diante. Até finalizar. Dar a volta, né? Fazer toda a partezinha. Fazer toda a partezinha. Pecinho, juntei aqui, ó, franzi e já vou pregar ele aqui também, ó, tá? Eu vou costurar ele aqui. Pra fazer a sainha, eu cortei esse tule aqui, só que esse tule aqui, ele é bem fechadinho, ó, ele é diferente. Ele é diferente desses outros, né, comuns que a gente tem, olha. É... eu peguei uma faixa de um metro e pouco por 16, dobrei no meio e passei a se alinhar, ó, tá? Aí, aqui, eu comecei, já fiz um arremate, deixei aqui um pouquinho da linha, vim passando. Agora, eu vou aqui, olha, medir aqui na cintura a largura que eu quero. Vou amarrar aqui atrás e vou acertar o franzi. E tá prontinha a sainha dela. Agora, é só amarrar, vou dar um lacinho pra, se quiser, tirar, dar. Agora, é só centralizar aqui o franzi, olha. E tá pronto. Ficou assim a ursinha bailarina. Olha, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça aí de curtir o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, pra você não perder os novos vídeos que vêm vindo aí. E é isso. Beijo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.